Olá, meus riquezas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mulher Rica. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre os meus empregos na Austrália. Eu falei que eu queria fazer um vídeo sobre emprego na Austrália, para as pessoas que querem vir fazer intercâmbio, estudar e trabalhar, porque é permitido trabalhar. Só que hoje eu quero fazer realmente um bate-papo para falar das minhas experiências, do que eu passei aqui, do que eu trabalhei, como é que foi que eu me sustentei, como é que eu ganhei dinheiro. E, consequentemente, acho que inspira quem está pensando em vir e tal. E dá para saber mais ou menos o que rola aqui do outro lado do mundo, quando o assunto é emprego. Então, quando eu cheguei aqui, eu demorei um tempo a começar a trabalhar, porque eu vim sem nada, nada de inglês, nada. Gente, eu morria de medo de andar na rua, sozinha, porque se alguém viesse perguntar alguma coisa, eu ia ficar... Hã? Cara de louca. Ou ia falar alguma coisa, nada a ver. Enfim, eu morria de medo, porque eu não sabia falar nada. Então, o foco era o meu inglês? Era, né? Porque não foi o foco o tempo todo. Então, assim, o foco era o meu inglês. Como o Luiz veio comigo, para ele o inglês não era o problema mais, com o menino do Zé Fluente. Eu fiquei seis meses estudando, praticamente, assim, focando muito no inglês. Então, em seis meses, eu vi muito o resultado do meu inglês. Eu não vou falar do inglês agora, porque eu vou criar um outro vídeo falando também do meu inglês. Mas, enfim, em seis meses eu me dediquei para o inglês. Enquanto isso, eu tinha o Luiz, andando suporte financeiro e tal. E eu trabalhei muito com mulher rica nesse tempo. Então, foi um tempo em que eu fiz duas coisas que eu estava amando, né? Estava fazendo intercâmbio, estudando inglês e trabalhando só, exclusivamente, com mulher rica. Porém, o que acontece aqui é que você tem que renovar o seu visto. E os primeiros seis meses estava mais fácil para o Luiz trabalhar sozinho, porque a gente já tinha pago tudo do Brasil. Então, a gente tinha só os custos básicos da vida aqui e juntar dinheiro para a nossa renovação, que era certa. A primeira renovação a gente sabia que a gente ia fazer, que a gente veio só com seis meses e a gente queria ficar mais tempo. Então, a gente tinha que juntar dinheiro. E aqui é muito caro para renovar, né? Você tem que pagar curso de novo, depende do tempo que você quer ficar. E também tem que pagar seguro, saúde, enfim. É uma graninha. Aí, ele conseguiu juntar esse dinheiro e a gente renovou. Depois disso, eu disse, bom, eu acho que eu preciso dar uma força aqui, porque o custo de vida é caro para eu ficar trabalhando no Brasil, ganhando em reais, tentar converter o dinheiro para cá ia dar uma miséria, então, assim, ia ser meio desgastante. Aí, eu comecei a procurar emprego aqui com a ideia de ajudá-lo. E o meu primeiro emprego aqui foi limpando mesas de escritório. Gente, você tem ideia que se paga para alguém fazer só isso? E é o seguinte, eu vim na pegada Brasil, né? Limpeza, detalhista, todas aquelas coisas assim, tipo... E eram duas horas para limpar um monte de mesa de escritório. Eu quase fiquei louca fazendo aquele trabalho e me sentia muito mal, porque eu queria fazer o meu melhor e, no fim, eles queriam que eu fizesse muito rápido. Eu terminava quase, assim, atrasando o povo e era só duas horas. A gente tinha que fazer aquela ali em duas horas por dia. Eu ficava muito frustrada. Esse foi meu primeiro emprego e a minha primeira experiência aqui. Eu ganhava 17 dólares a hora, trabalhava duas horas por dia. Então, eu ficava assim, gente, não, que coisa horrorosa fazer isso. Eles estão me impressionando que eu tenho que fazer rápido e eu não consigo limpar direito e tal. E aí, foi um primeiro grande aprendizado no emprego aqui na Austrália. A ideia é você fazer parecer estar limpo. Faça o melhor que você puder no tempo que eles te determinaram. Então, assim, eles não vão exigir mais do que aquilo que eles estão te pedindo. Por exemplo, em duas horas tem que fazer limpa. Tem que parecer limpo. Não é, tipo, tirar detalhezinhos, pozinho e tal. Tem que olhar para a mesa assim, não, tá ok. Tira a marca de café, o pó muito exposto e tal. E é isso. Beleza, aí eu trabalhava muito longe de casa. Eu levava 40 minutos pedalando. Porque eu sempre fiz tudo de bicicleta aqui até para economizar com transporte. Porque acho que em qualquer lugar do mundo vai uma grana quando a gente paga transporte. E aí eu fazia tudo de bicicleta. Era inverno, era chovendo. Então, tipo, eu voltava para casa bem tarde. Porque tinha que ser depois do expediente deles. Então, tipo, eu voltava, sei lá, 9, 10 da noite algumas vezes e tal. E aí bateu aquela coisa assim, tipo, meu, o que eu estou fazendo na minha vida? Foi a primeira vez já, meu primeiro emprego. Aí eu consegui um outro emprego bem mais perto. Ganhava 15 dólares a hora. Ia trabalhar 3 horas por dia. E era mais perto. E disse, na hora eu vou trocar, né? Troquei. Esse emprego era para tirar lixo do escritório. Tirar lixo de todos os lixos que tinha. E passar aspirador, se eu não me engano. Acho que era isso. Só que eram gigantes. Eram os dois, três andares gigantes. E eram para fazer em 3 horas. Aí a mesma pegada. Tem que fazer rápido, tem que parecer limpo. E em 3 horas. E aí foi um pouco mais difícil porque era um trabalho assim. Eu estava pegando um trabalho que, teoricamente, era um menino que tinha que fazer. E aí eu fui fazer o trabalho como se fosse... Eu, pequenininha, né? 1,50m e pouquinhos. Essa força toda. Eu passava um perrengue. Então tinha que puxar carrinho, tinha que tirar lixo pesado. E, gente, o povo daqui bebe cerveja no trabalho. Bebe bebida alcoólica durante o expediente. Isso eles conseguem tirar na geladeirinha no escritório. Então o que aconteceu? Eram sacos de garrafas muito pesadas. Enfim, durou bem pouquinho o tempo. Porque eu fui demitida. Aí o chefe disse, ah, acho que a gente está tendo um problema, né? Passou, acho que... Não lembro quanto tempo foi. E eu, ah, é? A gente está tendo? Eu não estava sabendo. E aí ele disse assim, é, não. Ele colocou dois meninos para fazer o trabalho que eu estava fazendo. Então, assim, ele me demitiu na cara de pau. Não me deu nenhuma oportunidade para fazer outra coisa, né? Gente, a iluminação está variando horrores. Porque o sol vai e vem, sol vai e vem. E eu estou branca, clara e escura, clara e escura. Mas eu acho que vocês estão conseguindo. Enfim. Então, esse emprego que era pertinho. E agora, esse emprego, é do lado da minha casa. Só que antigamente eu morava em outra, né? Hoje eu até brinco com o Luiz. Ah, imagina se eu trabalhasse aqui, tipo, dois minutos caminhando. Enfim. Aí, me demitiu desse emprego. Aí eu fiquei um tempinho sem nada. Consegui de garçonete num restaurante italiano. Menina, esse foi o trauma da minha vida. Gente, foi acho que umas três, quatro semanas trabalhando lá. Mas parecia assim... Que foi uma intensa experiência. A experiência foi. Eu fui garçonete. Eu trabalhava, sei lá, entrava às três horas da tarde e até às onze da noite, de pé. Sem comer nada, atendendo em inglês, né? Que o meu inglês, sei lá, fazia o quê? Uns sete meses que eu estava estudando. Sete, oito meses que eu estava estudando inglês. Então, imagina atender as pessoas, tirar pedido em inglês, explicar menu, fazer trocas do prato da pessoa, pagar, cobrar, etc e tal. Aí, os chefes eram bem rígidos, bem mal educados, mal humorados. Se tu errava alguma coisa, eles te xingavam. Então, pensa eu nervosa fazendo tudo isso lá. Também não durou muito, mas eu só esperei. Eu saí desse emprego só quando eu tive outro, porque daí eu estava determinada a fazer a coisa engrenar. Aí, eu consegui o melhor emprego que eu consegui aqui na Austrália. Que eu digo, assim, que foi indicação de uma amiga minha. E meio que salvou a minha vida financeiramente. Mas presta atenção no que que era. Era pra trabalhar de madrugada, com o cleaner aqui, num hotel. Num hotel cinco estilos, bem famoso aqui. Só que era na madrugada. Eu começava à meia-noite e ia até cinco e meia da manhã, limpando a sala de café da manhã. Mas, predominantemente, banheiros. Então, assim, era a madrugada inteira. Só que aí já ganhava um pouquinho melhor. Já eram mais horas por semana. Então, assim, já começou a me estabilizar financeiramente. Mas eu fiquei um ano e uns quatro meses trabalhando nesse emprego. Eu trabalhava, às vezes, cinco noites, cinco madrugadas. Pensa, me atrapalhou toda a vida, né? Porque eu acordava, pelo menos, umas duas e meia da tarde, duas horas da tarde. Porque, como eu passava a madrugada inteira trabalhando... No começo foi bem pesado, porque é de faxina, é de puxar as coisas, tal. Eu acordava com dores nas mãos, dores no corpo. Depois o corpo acostuma maravilhosamente bem. Então, assim, foi o emprego que eu mais durei, que eu mais gostei. Enquanto eu tava nesse, nesse da madrugada, eu arranjei vários outros. Então, assim, esse foi o mais fixo e duradouro que eu tive. E que eu saí em dezembro do ano passado. Os outros foi fazendo cama. Exatamente, fazendo cama. Eu ia pra um hotel, que é tipo um hotel... É um camping da cidade, que eles falam. Esse hotel tem convênios com escolas. Então, as crianças vinham ficar aqui no hotel e fazem os passeios por perto. Então, assim, a gente só montava as camas do hotel. Tinha outra equipe que limpava os banheiros. Eu fui housekeeper também, que é arrumar os quartos de hotéis mesmo. Esse também eu peguei uma chefe louca, louca, louca. Ela xingava, ela cobrava umas coisas absurdas. Ela queria que a gente arrumasse um quarto de hotel em 15 minutos. Pensa que loucura. Bom, rapidez e agilidade foi a coisa que eu mais desenvolvi aqui. Fiquei um tempo lá também. De cleaner foi o que eu mais arranjei emprego, que é o de faxina. Então, eu saio daqui especialista em faxina. Sou a tia da faxina. Porque depois que você pega o jeito australiano de limpar, as pessoas querem muito. Porque tu já tem experiência. E faz diferença, porque tu ganha muita agilidade aqui. Então, depois nunca mais faltou emprego pra mim de cleaner. Então, eu trabalhei em diversos outros lugares. Então, assim, gente, é uma experiência fantástica, assim. É uma coisa que não vai te preencher. É uma coisa que vai suprir as suas necessidades financeiras. Vai te dar suporte pra você ficar por aqui. Ou em qualquer outro lugar que você for fazer intercâmbio e tal. Aqui você ganha muito bem sendo faxineira. Tá, disseram pra mim que no Brasil também tá bem melhor agora. Que as engenharias estão ganhando bem. O que eu acho maravilhoso. Porque tem qualificações. Qualquer coisa eu volto pro Brasil. Vou fazer umas faxinas aí. Tô tranquila, tô segura. Mas, assim, é diferente. Aqui é uma profissão bem como todas as outras. Todos os australianos fazem isso tranquilamente. Garçons, cleaners. Eles estão em todos esses empregos por aqui. Só que, assim, chega uma hora da tua vida que você não encontra propósito em fazer mais isso, né? Ok, tá me dando dinheiro, tá pagando as minhas contas. Mas pra onde eu tô indo? O que eu tô fazendo, né? E o Mulher Rica sempre foi meu sonho, minha vida, meu amor. E eu descobri que é isso que eu quero fazer. Eu vou falar um outro vídeo, por isso que eu dei essa introduçãozinha dos meus empregos aqui. Que eu vou falar sobre fazer o que a gente ama. As suas verdades, mitos e suas dificuldades. Mas eu queria te falar o que eu fiz aqui nesses dois anos. Quase dois anos. Agora já é 27 de março, completa dois anos. Então, assim, nesse meio tempo. Foi só seis meses trabalhando com Mulher Rica. Depois disso, eu fiquei na faxina, basicamente. Ganhando o suficiente pra fazer todas as coisas que a gente gostaria de fazer aqui. Foi uma experiência incrível. Assim, coisas que a gente nunca imaginava ser capaz de fazer. Você se pega fazendo e dizendo assim, nossa, eu consigo. E eu sou capaz de fazer isso e tal. Então, resumindo, essa foi a minha história profissional aqui na Austrália. Eu acredito que essa minha etapa aqui foi muito bem vivida profissionalmente. Vai fazer parte da minha história com muito orgulho. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Então, eu acho que quem quiser vir pra Austrália, vem com tranquilidade, vem com mente aberta. Que tem muitas oportunidades pra você cumprir o que você tem pra cumprir por aqui. Então, eu vou ficar por aqui pra esse vídeo não ficar gigante. Tem vários assuntos que eu vou linkar com esse vídeo. Então, assim, fique ligadinha no canal. Que você vai encontrar todas essas histórias que eu tenho pra compartilhar. E agradeço demais por você ter me acompanhado. Deixa um beijo gigante no seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.